Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo pudim de banana. Essa banana pequena aqui, não sei o nome não, viu? Não sei se é banana ouro, não sei informar. Porém, é um pudim maravilhoso. Eu fiz no micro-ondas, tão prático, em uma torcida do sítio, e tem muita banana. Então, vou fazer um pudim de banana, bem prático, vou fazer no micro-ondas, que tem 400 gramas de banana. Aquela banana bem pequenininha, 400 gramas de creme de leite. Aqui, eu tenho 200 gramas de leite condensado. Uma colher de amido de milho. E três ovos inteiros. Aí, pessoal, eu coloquei aqui um pouquinho de baunilha. Aqui tem uma forma, eu untei com um pouquinho de óleo, não tem problema aqui, não vai passar o sabor para o pudim. E vou acrescentar aqui minha mistura e levar para o micro-ondas. No lugar da baunilha, se você quiser colocar canela também, dá certo, fica maravilhoso. Aí, pessoal, eu coloco dez minutos, depois mais dez minutos. Pessoal, coloquei dez minutos, mais dez, esse é o resultado. Nada de ficar colocando em banho-maria, gastar gás, né? O micro-ondas é muito prático. Estou fazendo aqui uma calda para pôr no pudim, com meia xícara de açúcar e meia xícara de água. Aqui está no fogo bem baixinho, né? Já dissolveu tudo aqui. Vou tirar um pouco aqui do fogo, que é para acrescentar água. Volta para o fogo. Deixar dissolver aqui, dois minutinhos. Olha que maravilhoso! Eu já estou concluindo aqui a calda. Ele está quente ainda, mas eu vou virar aqui no recipiente. Nosso pudim de banana feito no micro-ondas. Nossa calda já está pronta. Então, vamos colocar aqui sobre o nosso pudim de banana. Coisa linda, né? Agora é só levar para a geladeira por uma meia hora. Pessoal, já concluímos nosso pudim de banana. E vamos experimentar aqui, né? Coisa linda, gente! Vou pôr um pouquinho de caldo aqui. Divino! Maravilhoso! É tão leve! Show, viu? Bom demais! Faça aí que vale a pena, pessoal. Maravilhoso o pudim de banana. Um beijo! Até o próximo vídeo! E estecedido? E vai, gente!